Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero apresentar aqui para vocês esse ótimo compressor ADC1 É um compressor aí da empresa Kivy Audio, certo? E esse compressor aqui ele é muito bom Nele aqui você tem três compressores Mas antes de apresentar ele, eu peço aí que você deixe aí o seu like Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo Vamos ao vídeo Aqui você tem um nome aqui, Kivy Audio, que é o nome da empresa Se você der um clique aqui, aqui você tem os presets Você pode aqui salvar os presets, salvar as, salvar default E se você vir aqui nesse primeiro, default preset Se você der um clique em cima dele, vai abrir aqui essa opção Aí aqui você dá um clique E aqui você tem vários presets Presets aqui para mix, boost, drums, vocais, guitarras Tem vários presets aqui, que você pode escolher um E você começar a dar o pontapé inicial, certo? Aqui você tem esse botão aqui, que você pode aumentar aqui Mais o sinal, aqui em DB, o IN E aqui você tem esse outro aqui, que você tem Que você pode aumentar ou abaixar também o sinal, o ALT, certo? O IN e ALT Aqui você tem o oversample, que você tem aqui 2, 4, 8 e 16 amostras, certo? E aqui você tem essa outra função, auto ganho, certo? Que você faz aqui a sua compressão E aqui automaticamente ele já faz a compensação de ganho, certo? Você pode vir aqui e ligar ou desligar, certo? Aqui você tem esse botão, que você pode abrir mais os estéreos, certo? Aqui você tem esse outro botão, que é o botão de mix Que você pode fazer aqui uma configuração Você controla aqui se você quer botar 100% da compressão Ou 50% No caso vai passar 50% da compressão E 50% do sinal limpo, certo? Aqui você tem também essa função de você ligar o analógico ou desligar, certo? E aqui você tem esse outro botão THD, certo? Que você pode vir aqui e estar botando mais ou menos THD, certo? Aqui você tem essa letra A e essa letra B O que isso significa? Isso aqui significa que você pode fazer uma compressão na letra A E outra compressão aqui na letra B E depois você vem comparando a qual ficou melhor, certo? Note que eu vou mudar aqui para a letra B E vai mudar aqui, ó Note aí que mudou Voltando aqui para a letra A, ó Eu tenho essa outra compressão Aqui está desligado, ó E aqui, ó Está ligado, certo? É... Compressão diferente que você pode fazer aqui Essas opções aqui, ó É para você No caso, você faz uma compressão Aí você se arrependeu Aí você pode vir e desfazer É para você fazer e desfazer Note aqui, ó Que aqui está feito Aqui, ó Aí eu vou apertar aqui, ó E você vai notar Que aqui vai mudar, ó Ó, note aí, ó Que mudou Voltou aqui, ó Já voltou normal Então é para fazer e desfazer Uma compressão Apertando aqui nessa catraquinha aqui, ó Você aqui tem o update Que você vai abrir lá o site Aqui você tem as informações da versão E aqui, essa primeira opção aqui, ó Se você der um clique Você pode mudar aqui o tamanho do plugin, certo? Você pode botar maior ou menor, certo? Então, essa função aqui é para isso Descendo aqui para baixo É... Você tem aqui três modos de compressão Você pode usar ele na função aqui No modo mono Você pode usar ele como mono Estéreo e mid-sad, certo? Vamos explicar aqui, ó Esse botão aqui, ó Input Aqui, quanto mais você aumenta ele aqui, ó Ele vai comprimindo, certo? Aqui, ó Você tem esse outro botão aqui, ó Modo Que essa primeira opção aqui, ó Alter Aqui, você desliga a compressão E você vai usar só a saturação, certo? Aqui, ó Você tem esse compressor, ó Compressor 1 Que você tem uma compressão mais suave, certo? Aqui, você tem esse outro compressor Compressor 2 Você tem uma compressão mais agressiva, certo? Uma compressão mais rápida E ainda aqui, você pode usar ele ainda como limita, certo? Que é mais agressiva ainda, certo? Então, aqui você tem esses quatro modos de usar, certo? No Alt, você desliga a compressão E você vai usar só a saturação Então, aqui você tem o compressor 1 Que é mais suave Compressor 2 Que é mais agressivo E você tem um limite Que é mais agressivo ainda, certo? Então, você tem aqui esses quatro modos Que você pode estar usando, certo? Aqui nesse botão aqui, amarelinho Você pode definir aqui Da onde você quer que o compressor não comprima, certo? Então, aqui você tem de 40 Você tem aqui de 40 até 320, certo? Vamos supor que eu quero que não comprima Aqui a partir de 40 De 40 Hz, certo? Então, ele vai comprimir De 40 Hz aqui para frente, certo? De 40 Hz aqui para trás Ele não vai comprimir Então, essa função é para isso E aqui você tem o Output Que é o sinal de saída, certo? Aqui você aumenta mais aqui Vai comprimir mais E aqui você pode vir aqui E fazer o controle aqui, ó Da saída, certo? Então, essa função é para isso E aqui você tem o ataque Para cá é o ataque rápido E para cá, ó É lento, certo? Rápido e lento Aqui você tem o release O release é a mesma coisa Para cá é rápido E voltando aqui, ó É lento, certo? Aqui você tem esse botão link, ó E ele estando ligado aqui Quando você mexer aqui Em um parâmetro aqui, ó Vai mexer aqui no outro Se você desligar aqui, ó Só vai mexer em um, certo? Então, se você quer Comprimir só um lado Você vem aqui, ó E tira o link E você pode desligar aqui um lado E você usa só um lado, certo? No caso Vamos supor que você quer Usar a compressão mid-side Então, você seleciona aqui, ó O mid-side Você vem aqui E tira o link E você desliga aqui um lado E você comprime só um lado E desliga o outro A mesma coisa aqui, ó Em estéreo Vamos supor que você quer Comprimir só um lado Você desliga aqui, ó E você faz a compressão só no lado Certo? Então, esses botões aqui, ó É pra isso Se você quer comprimir os dois lados Você link aqui, ó E aqui, ó Você pode comprimir os dois lados Então, resumindo Essa função aqui É pra você usar Só uma compressão de um lado, certo? Você desliga aqui o link E aqui Você desliga um lado E faz a compressão Só no lado, certo? Ou você faz nos dois lados Usando aqui É a função mid-side Você pode fazer a compressão Só no mid E no side, certo? Ou LR Então, explicado Essas funções aqui é pra isso E aqui embaixo Você tem esse botão aqui, ó Power Que aqui é pra você Ligar e desligar o compressor Aqui tá ligado Se você der um clique aqui, ó Ele desliga Ligar E desligar Certo? E aqui você tem o VU Que é pra você ver Aqui a compressão Certo? Então Essas é as funções aqui Desse compressor ADC1 Da QV Audio Então Já falei aqui Dos seus parâmetros Agora Vamos Demostrar aqui Na prática Estou aqui com Um loop aqui De bateria E vamos Fazer aqui Uma compressão Eu vou botar aqui Num ponto mais alto E Vamos lá Vou escolher aqui Esse compressor aqui, ó Suave E Vamos fazer a compressão Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Certo? Valeu!